Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e bem-vindos pra mais um Desafio do Bafo E hoje eu estou aqui com a Lívia Fala oi Lívia Oi Gente, ela tá me chamando pra esse Desafio do Bafo já tem um tempão, vocês não tem noção Né Lívia? Você gosta desse Desafio do Bafo? Sim Agora explica pra galera porque você tá querendo me desafiar no Bafo, o que você tá querendo me ganhar que eu tenho É porque eu quero ganhar essa cartinha Essa cartinha gente Ela tá querendo ganhar as minhas lendárias, entendeu? Porque pra quem não sabe ela tem uma lendária que é o Cristiano Ronaldo Bordeaux E a gente, né amor, eu e a Natália, a gente tem essas lendárias aqui A gente também tem o Cristiano Ronaldo Bordeaux, mas como ela já tem não vai dar sentido eu apostar também, né? Sim Então essas são as que a gente tem aqui no momento aqui em casa, entendeu? Porque eu tenho outras também que eu ganhei em vídeo do Renaldo Só que tá lá na casa dele, eu sempre esqueço de trazer Então as que eu tenho aqui agora são essas que são Lewandowski de ouro, o Mbappé de bronze e o Cristiano Bordeaux Exatamente, essas são as minhas lendárias E a Lívia está doida com uma dessas, entendeu? Outra coisa, Lívia, que eu tenho, que você também pode querer É simplesmente essas minhas figurinhas douradas aqui, ó E eu também quero uma do Brasil Olha o tanto Será que eu posso ganhar uma do Brasil sua? Ó, você prefere do Brasil? Ó, eu prefiro uma dessa e uma do Brasil Tá, então fechou Então vamos fazer o seguinte Vamos começar esse negócio aqui Eu vou colocar pra Jô Não vou começar com as minhas lendárias agora, não Eu vou começar, na verdade, ó Vou pegar aqui algumas douradas E pensando bem, vou colocar uma lendária assim Uau! Vou colocar uma lendária Bordeaux, que é o Cristiano, tá? Colocar aqui a lendária pra você já ter a chance De ganhar uma lendária Será que você vai ganhar, Lívia? E você, Lívia? Quais cartas você vai colocar pra Jô? Escolhe quatro pra você pôr Beleza Pode escolher mais três Uma Ó, colocou três douradas E que mais? Um jogador dos Estados Unidos Tá Um jogador... Como é que você sabe que é dos Estados Unidos? Ela... É a imagem A bandeira Ela conhece de bandeira Um jogador dos Estados Unidos Se eu sou lendária, você não vai pôr ainda, não? É Tá, tudo bem Ela tá protegendo a lendária dela, entendeu? Uma bola, você vai ter que pôr Senão eu vou fazer o seguinte Eu só vou pôr o lendário Depois que você colocar a lendária também Você vai na segunda Tá, tudo bem Então na segunda rodada você põe a lendária Tudo bem Você que manda O jogo é seu Com o pé Só pra aquecer, hein, Lívia? Será que consigo? Sim Três Dois Um Nossa Mexeu Mexeu, mas não virou Vamos lá, Lívia Sua vez Como que você vai? Caramba Ela já conseguiu uma figurinha dourada, rapaziada Olha isso Boa Boa Eu acho que era a minha Pra falar a verdade eu não sei Mas eu acho que era a minha Já conseguiu uma figurinha minha lendária Vamos lá Três, dois, um Opa Nossa As figurinhas voaram Mas elas não viraram Olha isso Sua vez de novo, Lívia Mais uma figurinha dourada Era a minha também Tá pegando todas as minhas figurinhas Ah, nossa Agora eu tenho duas douradas Agora eu tenho três, Caramba Olha, tudo bem Mas pelo que eu tô vendo aqui Olha isso, amor A figurinha que tá em cima já é uma lendária Meu Deus Você tem que conseguir virar Já é uma lendária Será que eu consigo? Três, dois, um Mentira Mentira Ah, mentira Não consegui, velho Ela pulou, mas eu não virei Meu Deus Vai, Lívia, sua vez Ela conseguiu minha lendária, velho Ela conseguiu a cara dela, tá feliz? Olívia, chega de conseguir minhas cartas Ela só tinha uma, ué Ai, gente Agora ela já tem duas, bordou É, meu bem Perdeu, hein Quer saber? Quer saber? Vamos lá Ó Três, dois, um Ai, ó Pelo menos uma dourada Eu não sei nem como é que essa dourada saiu do meio do baralho e virou Mas pelo menos uma dourada eu já garanti de novo Vai, Lívia Sua vez Vai Outra dourada? Outra dourada? Eu não tô acreditando Pra coleção dela Três, dois, um Eu sei, gente, eu tentei mais de uma vez Eu sei, gente, eu tentei mais de uma vez Mas foi porque eu queria tentar virar Mas a primeira que contou, então não deu certo Vai, Lívia, sua vez Uou, o Dindo tá ficando sem carta Outra dourada, Lívia Ô, gente, tá muito pra ver, mas você não tá conseguindo virar nenhuma Peraí Não sei Já sei Já sei Você soltou um pum? Não Ele soltou um pum Outra dourada? Ela é minha É, essa era a sua Três, dois, um Ô Foi essa aqui, ó Você viu que ela voou e caiu em cima do negócio dela? Mas essa aqui, ó Era da Lívia, inclusive E consegui ela pra mim Lívia, última carta, vamos ver Agora ela vai devagarzinho pra ela acertar Você viu, né? Ela tá indo na sagacidade Tudo bem, não tem problema Essas são as cartas que eu escolhi Coloquei aqui duas cartas douradas Duas do Brasil, inclusive Vinícius Júnior e Fabinho Então são cartas muito boas E o Mbappé de bronze, mano Meu Deus E você, Lívia? Eu pus uma dourada Mostra pra galera Outra dourada e outra dourada Mostra pra galera, a galera não tá vendo, não Mostra aqui, ó Vira cinza Uma dourada Três douradas Uma seleção O Alisson do Brasil E o Cristiano Ronaldo Coloquei aqui as cartas Já estão embaralhadas Inclusive a primeira já é uma lendária Pelo que eu tô vendo aqui, tá? Já é uma lendária Ó, como a Lívia começou a primeira rodada Essa rodada eu começo Eu acho que você que começou com o pé Meu Deus, eu comecei com o pé, é verdade Agora é a Lívia Agora é a Lívia Vai, Lívia Ah, recuperou o Cristiano Ronaldo dela Ai, era a sua chance Tá, tudo bem E agora eu tenho que tentar não perder a minha lendária, entendeu? Vamos lá Três Dois Um Uou Alisson Essa aqui quase virou Mas não chegou a virar Quase Mas o Alisson do Brasil já ganhei E era da Lívia Lívia, agora é a sua vez Vai lá Ó Pegou Seleção de Portugal Era a sua mesmo Então Você recuperou uma carta sua e não deixou pegar Vamos lá, ó Três Dois Um Uou 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 Virou todas, Lívia Olha isso Todas as cartas vieram pra mim Consegui virar todas de uma vez Pelo menos a Lívia não perdeu o Débora O Cristiano Ronaldo dela, é Só que ela não ganhou a minha figurinha lendária do Ibapê Só que agora, Lívia Eu vou fazer uma coisa mais arriscada ainda pra mim Vou colocar o Lewandowski de ouro Essa aqui agora, se você conseguir pegar Eu vou ficar muito triste Mas vai ser justo, né Essas são as minhas figurinhas, ó Três douradas Uma do Brasil, que é o Richarlison E o meu Lewandowski de ouro É a melhor figurinha que eu tenho até agora E a Lívia Quais são as suas figurinhas, Lívia? Aqui, ó As delas são quatro douradas Inclusive a seleção da Itália De... Antiga, inclusive E de novo ela colocou A lendária do Cristiano Ronaldo Rapaziada, ó Já embaralei as figurinhas E agora é minha vez de novo de começar, né Sim Então tudo bem Então dá licença Três, dois, um E... Uou Eu achei que ia virar tudo Vai lá, Lívia Sua vez Já foi E... Uou Não Mentira Não, mentira A minha figurinha lendária de ouro Meu Deus do céu Você ganhou a minha figurinha lendária de ouro Eu não tô acreditando Não era pra isso acontecer agora, não Mas era pra ela fazer assim Colar só a primeira na mão dela Vem Lívia Lívia, não Tem que tocar Gente, comenta aí Eu sou do time da Lívia Né, Lívia? Mas tem que ser do meu time Ué, meu bem Eu sou do time dela Toma, Lívia Suas figurinhas que você conseguiu virar Ó, mas vamos lá Deixa eu tentar pelo menos recuperar alguma coisa aqui Pegar a sua lendária Ó, 3, 2, 1 Boa! Uou! Ganhei Ganhei Consegui a lendária Ó Ah, errou Ela foi fazer uma jogada sem olhar É, porque foi no chão É Então pode ir de novo Pode ir de novo Porque não valeu Foi no chão, não valeu Tadinha Não Foi de novo Ó, mas olha só Consegui pelo menos recuperar uma lendária Não é a lendária que eu queria Porque eu queria a minha, né? A de ouro Só que a Lívia conseguiu pegar ela Você conseguiu, Lívia Você pegou a melhor cartinha do dinheiro Lívia Você topa uma revanche? Comigo? Tô Topa? Meu bem Eu posso tentar conseguir as nossas figurinhas Uai, amor Se você conseguir recuperar vai ser bom demais Ai, meu Deus Ó, vamos lá Última carta E agora é a minha vez, né? Porque a Lívia já bateu duas vezes É, é a segunda vez Então deixa eu tentar 3, 2, 1 Nossa Ela rodou Ai, não mirou, velho Vai, Lívia Sua vez Uou É A Lívia é boa Ela é boa Conseguiu Conseguiu inclusive ganhar a minha lendária de ouro Que eu não queria que isso acontecesse Mas aconteceu Mas não tem problema Eu vou querer uma revanche também Na verdade agora a Natália Vai fazer uma revanche com ela no canal dela Tá? Uma revanche com a Lívia Amor, vou te avisar A Lívia tá jogando muito bem É capaz dela ainda conseguir tirar mais carta nossa Meu Deus do céu Então já fica preparada Mas quem quiser ver esse vídeo A continuação desse vídeo Então entre aí no link na descrição É o canal da Natália Entra lá E bora assistir a revanche da Natália Do desafio do bafo com a Lívia Fechou? Lívia, obrigado por ter participado Você joga muito bem Inclusive ganhou muita lendária minha Mas enfim Até o próximo vídeo Falou e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri